Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Certo Vem Adriano E ai Adriano Vocês pegaram como é que é? Uma taça? Perdi uma taça, eu vou tomar só isso daqui Pensa deus rapaz Eu também vou tomar uma então, você não vai tomar uma? Vou Que que ia ser? Cachaça Eita, eu vi ali em cima. É essa daí. É, eu peguei um pouquinho que é forte. Nossa, olha o cheiro. Eu tava com vontade de tomar uma bebida, né cara, pra esquentar. Mineiro, essa daqui eu vou tomar pro cesto. De uma golada só que ele tomou lá em cima. Não, 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 ele é doido, ele é doido. Pode matar esse gay? Pode matar. Eu acho que eu vou pegar a blusa pra ela esquentar no corpo. Nossa Senhora! Vou pelo menos colocar ela aqui dentro. Vai pegar um vinho agora, hein? Aonde? Pra que que pede? Pede pra ela ali pra mim. Não, vai daqui. Oi! Eu queria matar esse vinho também. E é esse aqui? Hummm. Para onde? Eu queria matar esse vinho também. Vamos lá. Como você chama? Bruno. Bruna. Eu tô pegando você, né Bruna? Eu tô pegando você, né Bruna? Eu tô pegando você. Eu tô pegando você. Pegar um copo ali, né Bruna? Você tá pegando bem? Espera aí que ela tá pegando aqui pra mim. Eu tô pegando. Eu tô pegando aqui. Obrigado, hein Bruna. Eu tô pegando eu por aqui. Então tem isso aqui? Não tem isso aqui. Eu pensou que eu subi o luminose. É... Depois de subir o luminose... Tem um... Aparece o luminose... Aparece só o luminose acabar ali mesmo, ó. Tem uma luminose... Depois de só a luminose que ele vai subir. Subiu e está ó... Esperar o Ronny pra lá fazer o... Pera aí, calma. Você manda pra mim, Adriano, ou o Nair? Vai, vai. Saúde, muito sucesso, fé, determinação, tamo pertinho, 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 quase lá. Logo ali. É, pera aí que o Nair, o Nair, vem lá pra cá, vamos fazer. E um brinde, perguntei pro Caboclo ali, que tava varrendo ali, o paizinho simpático. Ele falou que falta 20km pra Campos de Jordão, asfalto. Hum, 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 eu tô aqui lá. A gente vê altimetria. Pra melhor notícia do dia. Três tops, três tops. Ó, vamos compartilhar a altimetria da planilha que você...